O psicanalista, sociólogo e filósofo Eric Fromm nos trouxe a ideia de que a principal tarefa, a principal missão do homem nessa vida é dar à luz a si mesmo, encontrar quem potencialmente ele é, eu sou a Sandrinha, sou educadora, sou ativista do amor, eu acredito que a única revolução verdadeira seja o amor, quando a gente consegue colocar o amor em prática nós estamos realmente naquilo que Jesus trouxe para nós como principal entendimento das leis, ele mesmo disse, eu não vim mudar as leis, eu vim trazer nova luz para elas e a luz que ele trouxe é o amor, então eu acredito que o amor seja a luz para a nossa vida e quando a gente consegue colocar ele em prática, quando a gente consegue enxergar a importância dele, quando a gente consegue enxergar o porquê de estarmos aqui, essa é a principal razão da nossa existência. Como espírita, eu faço parte do movimento jovem espírita da minha região, eu acredito na unificação e acredito também que o jovem, ele não é o futuro, ele é o presente, ele já está gerando transformações e nós precisamos ouvir, ouvir de igual para igual, ouvir essa geração que está tanto nos ensinando como educadora, eu aprendo muito com eles e esse é o meu movimento, meu movimento interno de transformação, esse movimento que eu quero trazer um pouquinho para as nossas conversas, para os nossos bate-papos. Quando a gente fala de amor, a gente fala de pensar em tudo que nós vamos fazer, falar, agir, não só no que diz respeito a nós mesmos ou aos nossos familiares, aqueles que estão mais próximos, mas também a todos ao nosso redor. Quando nós temos as mensagens de Jesus nos trazendo a ideia de dar outra face, não quer dizer simplesmente que nós vamos perdoar os nossos inimigos e deixar eles fazerem o que querem da gente, mas que na verdade o que nós devemos fazer é induzir as pessoas ao amor, para que todos possam pensar um pouquinho no próximo, na vida, no amor, no que nós podemos fazer sem prejudicar os outros, de forma consciente. realmente uma das maneiras conscientes de agir é não deixar que as pessoas façam a gente de bobo, porque nós somos bons e não bobos, essa é a ideia. Então o que nós vamos falar um pouquinho aqui é sobre essas formas de amor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse start, o start do amor. O amor ágape, ele não busca seus próprios interesses, é um amor desinteressado, puro, um amor genuíno, vamos dizer assim, seria um amor que tenta alcançar o amor que Deus tem por nós, então é o amor ágape. Nós temos também o amor filos, o amor filos é aquele que nós temos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelas pessoas queridas, as pessoas que estão no nosso grau de parentesco mais próximo. E o amor eros seria designado pelos gregos, essas designações gregas, seria o amor da paixão, do romantismo, do parceiro, daquele que você realmente traz junto de si para caminhar e dividir. Na verdade o amor, ele pode ser representado todos os dias nas nossas pequenas ações, então vamos prestar atenção nessas ações. É aquela ação simples de dar um bom dia, é a ação simples de se preocupar se não vai prejudicar alguém em todas as ações que você vai cometer no seu cotidiano. É uma ação que nos impulsiona não só a não fazer o mal, mas também em fazer o bem. Esse é o amor. Então o nosso recadinho de hoje é esse, prestar atenção no amor, porque muitas vezes a gente estuda muito, estuda tanto. Eu, por exemplo, como educadora, tenho estudo para todo lado, estou aqui com os meus livros e esse amor do estudo que a gente traz em trazer a teoria para a prática, colocar dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, esse amor que a gente tanto aprende, que a gente tanto lê, que a gente tanto ouve, é muito difícil. Parece ser natural, mas não é. Ele exige um treino, um exercício, ele exige um policiar-se constante, né, vigiar-se. Então esse é o nosso recadinho, que nós possamos aqui levar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento para o nosso dia a dia. Essa é a ideia do nosso programa, que a gente consiga estar junto. Gratidão, beijo no coração de todos. Legenda por Sônia Ruberti